Muito bom dia, ó, hoje tamo tomando café da manhã. Bom dia, Merindinha. Bom dia. Bom dia, Teodoro. Bom dia, Teodoro. Hoje tamo tomando café da manhã assistindo o primo Luiz que tá jogando. Olha lá, ó. Meu primo Luiz. Seu primo, é. O meu. O seu também, é isso aí. O primo de vocês, é que não é o meu primo que a Merinda quis dizer, acho que é isso, ó. Bora, Luiz. Tamo aqui na torcida, hein, primo. Vamos que vamos, Dindo. Gente, olha, aqui em casa é tipo gêmeos, né? Vocês sabem disso. Só que assim, eu não faço isso. Eu não faço eles ficarem com essas coisinhas como gêmeos. Eles têm. Que que foi? Olha como chegaram os dois aqui, desceram. Olha só. Vai vendo, vai vendo. A gente colocou a mesma roupa. E resolveram falar dividido. É isso? Sim. Eu amo, eu amo, eu amo muito. A gente colocou a meia de meia. Ah, vocês trocaram a meia. Olha isso. Peraí, peraí, deixa eu ver. Vocês dividiram, pegaram uma meia do Teodoro, uma meia sua? Beleza. Estão lindos. Estão lindos. Férias, férias é isso, Brasil. Férias é isso, meu Brasil. Férias é isso, meu Brasil. Férias é isso, Brasil. Eu amo fazer. Eu sempre gostei muito. Eu fico muito feliz que eles também gostam de fazer. Delicinha. Fim de semana em casa. Bem gostoso. Curtindo meus pequenos. Muito delícia. Já teve natação. Já aproveitaram bastante. E agora, vou falar pra vocês que a gente tem um programa pra esse final de semana que eles ficam super animados. Que, inclusive, é uma coisa que eu amo fazer. Eu sempre gostei muito. E eu fico muito feliz que eles também gostam de fazer. Que daí agora virou a tradição de família, sabe? Se tem uma coisa, um programa que a gente ama fazer é ir no cinema, ver os lançamentos da Disney. E nessas férias, obviamente, não podia ser diferente. A Disney e Pixar acaba de lançar o filme Elementos. Que desde que a gente viu o trailer, a gente ficou muito animado pra assistir. O cartaz é uma graça. O trailer é uma graça. E essa nova aventura conta com a história dos moradores da cidade Elementos. Faísca, Gota, Turrão e Névoa. São quatro moradores feitos de fogo, água, terra e ar. Eles viviam em harmonia. Tava tudo certo. Até que Faísca conhece Gota. E a partir daí, gente, já viu, né? Começa uma grande aventura. Que vocês já podem conferir nos cinemas de todo o Brasil. Assim como eu, vou conferir esse final de semana. As crianças estão super animadas. Super ansiosas pra conferir. E Elementos é um filme, assim, pra família toda assistir, se divertir, curtir junto. É só clicar nesse link e descobrir o cinema mais próximo de vocês. Eu já garanti minha sessão. Então eu quero que vocês juntam também, viu? Que tá muito bacana. Quando eu vi o trailer, quando eu vi o cartaz, a gente ficou... É, vai lançar um filme novo, muito legal. E é isso. Chegou o dia. Chegou o fim de semana da estreia. Estão animados. E aproveitei pra mostrar também, não sei se eu tinha mostrado já, ó, em detalhes. Minha nova aliança, feita pela Melinda. Eu tenho uma, eu só tenho uma. Vou mostrar pra vocês, que a gente fez uma montagem. Ó, é a que fez. As nossas cores preferidas, o azul e o lilás. E até o final, pelo final, pelo final, é a que fez. E até a próxima… Gente... Olha só, o Michel conseguiu, na estrada, fazer o cubo mágico. Nós aqui, sem querer, desmontamos um cubo mágico. Ele que desmontou. Eu desmontei pra fazer um jeito mais fácil, entendeu? Na verdade, a gente tava mexendo pra tentar, o Michel tava tentando ensinar a gente a longa distância. Aí quebrou tudo, despedaçou. O Teodoro quebrou. Eu quebrei pra ficar mais fácil, eu já avisei. Mas aí agora, olha aqui, ó, estamos tentando. A gente tá encaixando o pedaço. Encaixar, mas cara... E quando alguém chegar aqui, a gente vai mostrar o cubo, a gente vai falar, acabamos com o cubo. Não, meu pai vai ensinar a fazer aquela tal cruz. Você também apareceu, meu amor. Meu pai vai ensinar a fazer aquela tal cruz que ele tava falando. Agora tá dando pra ver você. Ah, pra gente conseguir fazer, mas esse é o jeito mais fácil. Calma aí, peraí. Peraí que eu vou... Ah, respeitei. Já vou explicar, peraí. Aí, o que tá acontecendo? Agora eu tô tendo que montar o cubo mágico. Mas, na verdade, assim, não tô montando o cubo mágico pra dizer que a gente conseguiu fazer assim. Não, mas pra poder ter novamente um cubo mágico, embaralhar o cubo mágico pra tentar desvendar novamente o cubo mágico. E vou falar, tão difícil quanto fazer o cubo mágico é montar o cubo mágico. É. Aí agora a gente tá aqui, ó. Agora tá na... A gente tá fazendo o cubo mágico, de verdade. Porque isso é fazer ele... Aí agora a gente tá tendo que desvendar assim, ó. Tipo assim, aqui, ó. Laranja e azul, isso. Laranja e azul. Acho que tão difícil quanto montar um cubo mágico... Laranja e verde. Montar nesse esquema. Agora, ó, agora já conseguimos prender, ó. Laranja e verde, mãe. Laranja. Não, peraí. Mãe, você pode soltar ele pra ver se ele tá... Agora já tá, ó. Agora tá dando, ó. Ó, ó. Agora a gente conseguiu. Viu? Viu? A gente achou que tinha quebrado o cubo mágico. Não quebramos. Depois vamos fazer a cruz. Vamos. Viu? A gente achou que tinha quebrado o cubo mágico. Tá dando certo, tá dando certo, hein. Jesus amado. Ó. Peraí. Agora vermelho, laranja, azul. Ó. Agora tem que encaixar laranja, verde e azul. Laranja, verde e azul. Aqui, ó. Laranja, verde e azul. Viu? Agora nós vamos ter novamente um cubo mágico pra gente desvendar. O cubo mágico. Ó, o que você quer? Gente, ó. Montando um cubo! É! É uma gracinha! Do nós, do jeito mais fácil de fazer. Olha, eu nunca tinha visto um cubo mágico montado. Ó, agora nós vamos desfazer. Cara, acho que é a primeira vez, gente, que eu vejo um cubo mágico assim, pessoalmente. Vamos deixar ele assim um tempo, né? Não, vamos fazer a cruz, mãe. Vamos deixar ele assim um tempo. A cruz é a técnica que o Michel tá ensinando a gente. Mas olha, olha, pronto. Tinha desmontado o cubo, agora temos o cubo novamente pra poder brincar. Eu tô com dó de tirar ele. Mãe, eu queria desmontar de novo pra fazer de novo na frente do vídeo. Olha, isso foi difícil, hein? Quero desmontar! Mãe, eu queria desmontar de novo na frente do vídeo.